Semana de jogo grande, pesadíssimo no Brasileirão, Flamengo e Palmeiras, e tem um mando a mando especialíssimo sobre isso. Vamos rodar a vinheta aí! Muito bem, é jogo antecipado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras. Começou. O que que começou? É essa putaria de jogo antecipado, jogo adiado, jogo cacete. Ah, mas esse é uma rodada só. É, da quarta pra terceira, entre aspas. É, pra dois e meio, dois e meio. Rodada dois e meio. Vai rodada dois e meio. Vai ter coisa pior. Ah, novidade, novidade. Até terminar o ano vai ter coisa pior, fica tranquilo, guarda o seu estresse. Por isso que eu disse, começou. Aí começa leve, pra depois... Tá bom, tá bom, tá bom. Tipo plantão, né? Tipo plantão, que tá rolando o jogo e ele fala, começou! Isso. Aliás, começar leve não começou, pelo menos nos bastidores, porque o Flamengo foi lá pra pegar a tal da reciprocidade, pra ter torcida única, como aconteceu com o Palmeiras no outro ano, enfim. Aí o Palmeiras pedindo união entre os clubes, eu acredito que isso nunca vai acontecer, mas tudo bem. Mas ó, o que vai acontecer é o nosso mano a mano. Vamos começar posição por posição, escalando o Mengão e Verdão. Foi a final da última Libertadores da América. E agora é jogo grande do Brasília, não. Vamos começar a disputa do gol aí, o VSR. O Flamengo tem um goleiro novo. Tá chegando agora o Santos. Pra assumir aí a titularidade, veio do Furacão. E o duelo é contra o goleiro, um dos goleiros da seleção brasileira, o Edmonton. Pra quem é o teu voto, VSR? Aí, e você já encaminhou o voto, né? Um vai pra Copa do Mundo, o outro é um jogador de seleção, mas é um dos selecionáveis quando um dos três não pode. Então aí já respondeu, o Everton. Você tem muito jeito, Formiga? Não, o Everton é um caso de, hoje assim, avisando com antecedência. Salvo ele estar numa péssima fase durante seis meses, o Everton vai ganhar de todos no mano-a-mano aqui no Brasil. Então eu antecipo logo, fica o meu voto para o Everton em todos os mano-a-mano que ele participar daqui pra frente. A não ser que ele esteja, esse é o critério. Tá seis meses, mal, pode ter briga. Não tendo este resultado, todos os meus votos no Everton estão dados até o final do ano. Rapaz, então já tá adotado aqui. A Tainá já tá sabendo disso ou é a primeira vez que você fala? É a primeira vez que eu falo, mas eu acho que os nossos votos pregressos já deixaram isso claro. É uma perda de tempo o mano-a-mano que envolve o Everton e outro goleiro no futebol brasileiro. Rapaz, bom, de qualquer maneira eu anotei e deixei a Tainá avisada também, tá? Pra ela ficar ligada aí nos próximos... Eu acho assim, é porque o Vitor é o cara mais polido, educado, a experiência faz com que ele não cometa esses meus deslizes. Mas no íntimo dele ele quer fazer a mesma coisa também porque ele sabe que é isso aí mesmo. Na real é isso. Ai, ai, Messe, ele não é fácil, né, Vitor Sérgio? Ah, mas é isso, é isso, mas eu concordo com ele porque eu acho que hoje o Everton só perderia pra goleiros do melhor futebol do mundo, né? Ah, tá. E aí no curto prazo o Palmeiras não só enfrentará um time da Europa numa final do Mundial. É, agora só... A não ser que dê muito problema com o Alisson e o Ederson e o Everton seja titular da seleção na Copa e aí cruze com alguém grande, né? Pra você poder ter disputa. Então é por aí mesmo. Tá. Não, mas ele não é fácil porque ele assume que ainda não tem o polimento do tempo, apesar de já ter muito tempo. O tempo não faltou pra ele. Eu vou fazer 40 já esse ano. Mas assim, mas eu acho que esse lado... Volta de tempo não é. Não é, eu acho que esse lado errático, assim, um pouco adolescente... Faz parte do personagem. Faz parte, faz parte. Eu acho que me mantém jovem. Hoje o problema, na verdade, é dos amigos que tentam querer consertar, mas que já estão batendo em paredes e nada. É, então, esses amigos têm que entender que nesse caso aí é poupa-tempo, velho. Exatamente. Segue a vida. Vamos lá. Próximo duelo, assim, eu também acho que... Falar em poupar tempo? Não sei, não sei. Na lateral direita, ô Formiga, alguma chance do Rodinei aí contra o Marcos Rocha? Assim, em algum momento talvez, assim. Acho que naquele ano que ele estava no, sei lá, no Inter. Podia ser em algum momento aí, mas num geral há um nível de... Desgaste grande, que mina um pouco a confiança dele. E o Marcos Rocha, que também não é unanimidade, foi, acho que, na marra, na constância, também, talvez, na falta de um candidato à altura, né? A gente está falando do Marcos Rocha, que é o titular do seu lugar. O Rodinei não é, né? Então, o Marcos Rocha, acho que hoje, entre aspas, se beneficiou daquelas... Do menino não ter se estabelecido, de nenhuma outra figura ter assumido aquilo ali, e ficou ele. Como o time foi muito bem, ele se valeu desse momento estável do Palmeiras, porque ele é um jogador estável, né? O Marcos Rocha é um cara de pouco erro e tal. E num time muito regular, do ponto de vista da competitividade, ele está num ambiente show. Eu acho que o Marcos Rocha, no Flamengo, talvez fosse criticado, porque se cobrasse um pouco mais de plástico, um negócio, sabe? Que case com o resto do time. Então, ao passo que talvez o Rodinei, no Palmeiras, também estivesse ok. Curioso isso, eu ficaria curioso para ver o Rodinei num outro ambiente. Tanto que no Inter ele foi bem visto, porque acho que o modelo de jogo daquele Inter beneficiava. Então, todo esse preâmbulo para dizer que é poupa tempo. Tá, é voto no Marcos Rocha. Mas é interessante essa visão do Formiga ao VSR. Os contextos também ajudam a explicar um pouquinho o porquê das críticas ao Rodinei e o porquê que o Marcos Rocha acabou dando certo? É, assim, se você for observar, além do contexto que o Formiga falou, eu acho que tem a questão de desgaste também, né? Coisa que o Marcos Rocha passou e soube superar e conseguiu superar por atuações consistentes, atuações... Aí sim entra o contexto, né? Ninguém esperava que o Marcos Rocha fosse o ataque para fazer grandes jogadas e, às vezes, pela forma de jogo do Flamengo, se espera isso do lateral por ali. Enfim, então, mas hoje o Marcos Rocha ganharia do Rodinei, ganharia do Isla. Acho que faria um bom duelo com o Matheusinho, que está machucado. Palmeiras 2x0 por enquanto. O Everton e o Marcos Rocha ganharam os primeiros duelos. Vamos entrar nas duplas de zaga aí. Vitor Sérgio Rodrigues, começa aí, ó. Ah, é um bom duelo. É um ótimo duelo. Davi Luiz contra Gustavo Gomes, VSR. É, acho que o Davi Luiz não fez um bom começo de temporada e o Gustavo Gomes joga esse ótimo nível aí desde que ele chegou. Eu costumo dizer, é o melhor zagueiro em atividade no Brasil desde o meio de 2018, quando ele chegou ao Brasil. Então, apesar do Davi Luiz ter mais técnica no geral, ele é mais técnico, é um zagueiro mais técnico, acho que o Gustavo Gomes hoje seria minha escolha para ser escalado como zagueiro. Gustavo Gomes. Palmeiras pode abrir 3x0 aqui no nosso mano a mano. E aí, Formiga, empato ou resolve? É, cara, assim, eu concordo com tudo que o VS falou, acho que é isso. O Gustavo Gomes é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Basicamente, desde que ele chegou, também acho que um contexto muito favorável. Eu não, o Davi Luiz, eu acho que ele está num nível bom, assim, eu não vejo ele comprometendo e eu acho ele mais zagueiro que o Gustavo Gomes, tá, num geral. Mas eu acho que prejudicado por um time mais exposto, bagunçado, teve mudança de treinador e tal. Mas colocando isso na balança, cara, eu acho o Davi Luiz muito bom. E aí, para não ser 3x0, porque eu acho que seria se eu votasse nele, eu vou votar no Davi Luiz para deixar a balança justa. Porque, na real, tenho dúvida, se fosse para escalar hoje, assim, mesmo com o momento do Gomes sendo mais constante, ele sendo o melhor no Brasil, eu, se tivesse a chance, eu ficaria muito na dúvida e acho que pesaria um pouco a rodagem e o que, de fato, cada um é como jogador. Porque, de novo, eu não acho que é um abismo hoje, sabe? A fase do Davi Luiz não é horrorosa, né? Ela é uma fase, talvez, abaixo e nem sei se por culpa dele. Eu vou votar no Davi Luiz aqui, mas achando que vai perder. Tá, vai perder. Mas, assim, eu também, na hora de escalar, eu olharia para o Davi Luiz e pensaria, assim, olha a qualidade técnica, olha o quanto de bagagem ele tem para me oferecer e tal. Mas iria no Gomes, pela solidez, pela trajetória, uma linha do tempo sem sobressaltos no Palmeiras. Então, ganha o Gomes e o Palmeiras abre 3 a 0. Se a gente fizer aquele exercício, eu acho que aqui fica bem evidente, assim. Talvez o Gomes, no Flamengo, tivesse... Meu Deus do céu, onde é que eu vim me meter? Olha lá, hein? Exposto, tendo que correr para trás. E eu acho que o Davi Luiz no Palmeiras ia estar muito bem. Alguém aqui não acha que ele ia estar bem no Palmeiras? Eu acho que ele ia estar muito bem no Palmeiras. Não sei não, hein? Não sei, hein? Possivelmente, mas aí é difícil a gente projetar demais, né? 3 a 0 aí, hein? 3 a 0, Palmeiras. Vamos ver o próximo duelo na zaga. Próxima dupla de zaga. O Formiga vai começar esse aí. Léo Pereira. É o momento que o torcedor do Flamengo faz assim. Léo Pereira contra Murilo. Alguma chance para o Léo Pereira aí, Formiga? Não, eu acho que não. Muito por ele mesmo, tá? Eu acho que o Léo Pereira hoje perderia para vários em mano a mano. Por falta de confiança, por um ambiente também que... Enfim, essa falta de confiança. É uma coisa que se retroalimenta, né? Não dá muito para... Eu acho que a culpa é inicialmente dele. Ele quebrou essa confiança e passou a não conseguir também recuperar isso. Teve um momento ou outro ali, sei lá, um mês que passou em paz. Mas... Não tem como. Acho que é muito parecido com a situação do Rodinei. Sim, é. Ele não se ajuda. Acho pior. Eu acho pior. Acho que até pior, verdade. É porque o Rodinei, quando estava no Inter, o torcedor do Flamengo falava, ou se o Rodinei estivesse aqui, por causa do Isla, né? Eu acho que o Léo Pereira nunca viveu isso. Vai dar 2x0 o Murilo aqui ou, Vitor Sérgio? É, eu falei isso até no último ano a mano. Acho que foi contra o São Paulo, né? Hoje eu não me vejo votando a favor do Léo Pereira, quanto a praticamente ninguém dos primeiros 12, 14 colocados da Série A. Praticamente ninguém. Um jogador vacilante, um jogador sem confiança, um jogador que toma decisões erradas, um jogador que dá bote errado. Assim, a passagem do Léo Pereira no Flamengo é trágica. A verdade é essa. E o momento é muito ruim. Embora, por exemplo, se fosse... Assim, eu não estou satisfeito para votar no Murilo também não, tá? Acho que o começo dele não é um começo, para mim, do Luan para o Murilo. Está uma queda bem grande, na minha visão. Bem grande. Uma queda bem considerável. Eu acho que o Luan deve estar em reta final aí, eu acho que está voltando para fazer a transição aí, mas está uma queda muito grande. Então, não me sinto confortável em votar no Murilo. Eu sempre peço aqui a direção, mas meu voto sempre é negado, eu sou calado por esta direção, para termos o direito a não votar em um duelo. Se eu pudesse, eu não votaria nesse, porque nenhum dos dois me agrada. Mas, diante disso, eu voto no Murilo por eliminação. O Luan não joga desde o Mundial de Clubes, né? Desde a final, teve uma lesão na coxa. O Palmeiras ainda não está dando uma data correta, né? Uma previsão muito segura do retorno, mas deve estar para voltar aí. 4 a 0, Palmeiras. E assim, eu acho que isso desenha bem o que muita gente diz a respeito do Flamengo hoje, que é um time com sérios problemas defensivos e até agora não pontuou com ninguém na sua defesa. E o Palmeiras tem a solidez, um trabalho espetacular do Abel, que não é só isso, não se resume a isso, mas passa muito pela consistência da defesa. 4 a 0 até agora, Palmeiras. Vamos ver, vamos ver se o Flamengo faz um ponto agora, o primeiro ponto agora. Talvez faça, hein? Vitor Sérgio, vai lá. Felipe Luiz contra Piqueires. É, aí entra aquele, aquela regra do formiga para votações em mano a mano, né? De que quando os dois jogadores estão mais ou menos no mesmo nível, que ele vota em quem tem mais qualidade, quem tem mais capacidade. Então aí eu vou votar no Felipe Luiz, porque acho que o Piqueires, num geral, acho que faz um ano melhor, mas acho que o Felipe Luiz estava em adaptação ali, de jogar como um terceiro zagueiro em vários momentos, de jogar no ataque num sistema e na defesa em outro sistema. Então, acho que ele precisou de uma adaptação ali, acho que agora está melhorando. Então aí, e o Piqueires é aquela bola de segurança, não é brilhante quando vai o ataque, mas é seguro quando vai na defesa, então é um bom lateral. Está bem melhor que o Jorge, por exemplo, quando precisa recorrer ao Jorge. O Jorge ainda não aconteceu com a camisa do Palmeiras, mas então, desse aí, eu voto em quem tem mais qualidade e voto no Felipe Luiz. O critério vai ser esse, formigo? O seu? Perfeito. E acho que não há, de novo, abismo entre eles. Acho que o Felipe Luiz cumpre bem o papel de terceiro zagueiro. O Piqueires dele é exigido uma outra coisa, que também acho que ele cumpre bem dentro do sistema, mas como jogador, realmente há uma diferença grande. Então, Felipe Luiz. 4x1, ponto para o Flamengo aqui do mano a mano. Vamos para o meio campo? Eu não vou chegar a dizer, acho que seria... Enfim, conta na tela aí, produção. Mas ali, só um ponto, assim, que eu acho que o Arão... O Arão, obviamente, ficou prejudicado aqui de novo. A minha dúvida era essa aqui, assim, eu não sei se vai ser o poupa-tempo, mas a gente já sabe qual vai ser o resultado, né? Não, vai... Eu acho que o tempo que a gente vai perder aqui é explicando que se fosse o Arão contra o Murilo... Porque o Arão... Eu acho que é o Arão. Eu acho que é o Arão. Eu também acho. Eu também acho. De zagueiro. E acho que mesmo com o Pataquadas, ele faz... Ele, em algum momento, até solucionou problemas no Flamengo, se sacrificando nesse papel, como o Fernandinho fez no City. Inclusive, o Fernandinho, na entrevista que deu, deixou clara a chateação, hein? Pô, me sacrifiquei pelo time em algum momento, e me lasquei, né? Porque aí o Rodri e eu não joguei mais. E isso acontece às vezes. O cara vai lá, se sacrifica, vai bem. Então, assim, eu acho que o Arão ganharia do Murilo. Acho não. Para mim, e pelo que eu entendi do VS, ganharia. Isto posto, botaram ele de volta aqui na volância, e aí um abraço. Aí um abraço, né, VSR? 2x0, Danilo, né? Eu já votei no Arão contra o Danilo. Acho que em algum mano a mano do ano passado, eu acho. Acho que no mano a mano que teve... Não me lembra que eu votei no Arão contra o Danilo. Eu acho até que ele era reserva do Felipe Melo nessa época. É, o Danilo estava naquele entra e sai do time. Enfim, hoje, com a explosão do Danilo e com o Arão vivendo um momento ruim... Assim, o Arão não... Eu, historicamente, sou um cara que sempre defendia a importância do Arão. É só pegar aí meus tweets e tudo. Inclusive, já briguei com parte da torcida do Flamengo para isso. Mas hoje o Arão está num momento ruim. Então, assim, hoje aí ficou mais fácil ainda votar no Danilo. 5x1, Verdão! Rapaz! Vamos lá! Seguimos no meio campo. Vamos avançando. Vixe, meu... Ai, ai, ai! Formiga já se arrepiou. Vitor Sérgio, o seu voto vai para o João Gomes ou vai para o Zé? Rapaz! Caramba! Esse é enroscado, hein? Os dois estão muito bem, né, cara? Os dois estão muito bem, jogando muito bem. Caramba! Eu acho assim, eu vou votar no João Gomes, porque acho que ele está... A missão dele tem sido mais difícil. Eu acho que o sistema do Palmeiras... O Zé Rafael está muito bem, jogando muito bem. Mas o sistema do Palmeiras tem contribuído para ele crescer, para o Veiga crescer, para o Danilo crescer. O João Gomes está jogando num time até aqui... Não foi nas últimas duas partidas, mas... Quer dizer, na última partida contra o... Não, nas últimas duas partidas, nem tanto quanto o São Paulo foi mais organizado. Ele está jogando num time bem caótico e ele tem compensado muitas coisas. Tem compensado o Thiago Maia, que ainda não está no ritmo. Tem subido marcação, puxado marcação alta. Então, eu vou votar no João Gomes por isso, mas é um voto bem difícil. Ou seja, o critério do Vitor, né, Formiga, que além de fazer o que normalmente o João Gomes tem que fazer, ele está tendo que consertar alguns outros problemas ao redor, né? Por isso, talvez esteja aparecendo mais. Você vai em qual linha aí para votar? Cara, inclusive, assim, a personalidade dele, né? O passe, que é o pré-passe para o gol do Isla contra o São Paulo, é maravilhoso. Ele tem um preenchimento de meio campo muito interessante, cara. O João Gomes é muito bom jogador. Teve um determinado momento no segundo tempo também, em que ele demora a dar um passe, recebe meio que uma bronca ali do Gabigol e de outros. Mas ele banca, ele resiste, muita personalidade tem o João Gomes. E realmente, assim, ele é um elemento novo. E eu tenderia muito aí na linha do Vitor, porque eu acho que é real. Esses argumentos, eles são verdadeiros. Mas o Zé Rafael, ele não deu brecha, assim. Ele segue fazendo o papel dele e em algum momento ele também foi esse impacto. E continua fazendo o dele. E acho ainda o Zé Rafael mais jogador, porque, enfim, ele faz isso há mais tempo. E aí, mantendo a linha lá, eu acho que eles estão muito no pau a pau. E eu acho que o Zé Rafael é mais Zé Rafael há mais tempo, por uma questão óbvia. O João Gomes é um elemento novo. Fosse com outro treinador, talvez, num cenário qualquer, o João não tivesse nem sendo titular. O que pudesse ser injusto. Mas eu vou votar no Zé Rafael, deixar para o Jorge desempatar. Não, eu vou desempatar, vou desempatar. Voto no João Gomes. Acho que tem gerado, as participações do João Gomes têm gerado um impacto no momento, no recorte do momento, ainda maior do que as participações do Zé do Palmeiras. Mas o João Gomes, hoje, ele é o líder do Flamengo em desarmes e interceptações de um time que tem lá os seus problemas defensivos. Então, vou de João Gomes e o Flamengo faz o seu segundo pontinho do mano a mano. As Palmeiras têm ótima vantagem ainda, está do 5x2. Vamos lá, seguimos avançando no meio campo. Não sei se é tão fácil no momento, tá? Não sei, assim, acho que o Formiga vai quebrar a cachola um pouquinho. É, Vitor Ribeiro e Scarpa. Vamos lá. Se fosse, acho que duas semanas atrás, eu ia de Scarpa. E aí, o que acontece? Se fosse a temporada passada quase toda, acho que era Scarpa também, né? Mole, mole. Só que eu acho que o Scarpa, ele ficou um pouco mais discreto a participação dele, o ritmo dele dentro do Palmeiras deu uma caída. Um dia desse teve uma disputa boa e eu votei no Scarpa, apesar dele estar numa quedinha discreta, mas acho que está. E o Everton Ribeiro está numa ascensão. A gente não sabe por quanto tempo, mas eu sei que o Everton Ribeiro é mais jogador que o Scarpa. Então, analisando que, sei lá, de repente os gráficos estrejam se cruzando, aí eu vou de Everton Ribeiro porque eu confio mais, acho mais jogador. Enfim, e voltou a decidir jogo e tal. O Scarpa não faz isso há um tempo, né? No Palmeiras. E é isso. Um voto para o Everton Ribeiro. Empato ou resolve o VSR? Ah, eu vou empatar, cara. Eu acho que no meu critério aqui é pegar a momento como chega o jogo. Por mais que o Everton Ribeiro tenha jogado bem contra o Tadieres, que tenha sido decisivo contra o Tadieres, que tenha jogado bem contra o São Paulo, saiu inclusive aplaudido. Eu acho que são dois jogos num universo aí, se você pegar 2022, num universo grande de atuações ruins. Ainda que ele tenha sido o principal, não é sacrificado, mas acho que ele tenha sido o que mais sofreu o impacto da mudança de esquema, porque ele até passou a ser ala pelo lado esquerdo. Exatamente. Ainda que você tenha esse contexto, eu acho que o Scarpa vem jogando bem, fez um bom Mundial, fez uma boa final do Paulista, no jogo do 4x0 jogou muito bem. Ainda continua sendo um cara importante dos levantamentos, das bolas paradas. Então, por isso, eu vou votar no Scarpa contra o Everton Ribeiro. Acho que concordo com o Formiga. Se você for olhar qual talento, acho que o Everton Ribeiro tem mais. Mas se você for pegar o ano, por exemplo, não vou nem resumir os últimos dois jogos a Everton Ribeiro. Se você abrir esse leque aí, você tem que votar no Scarpa para mim. Estou com a mesma visão do Vitor Sérgio. Só complementando, o Everton Ribeiro tem, assim, só para trazer números, né? Ele tem três gols e uma assistência no ano. O Scarpa tem um gol e uma assistência. Mas é aquilo que eu falei. Eu acho que ele tem decidido menos. Talvez pelo Dudu, pelo Veiga. Tem outros caras para fazer também. O Flamengo também tem. Mas é isso. O Everton Ribeiro foi sacrificado um tempo, jogando em um lugar que não era o dele e tal. Para agora, para mim, o momento do jogo fosse amanhã. Eu acho que naquelas bolinhas do videogame, a do Everton Ribeiro está quicando, a do Scarpa ficou amarelinha, aquelas mais ou menos. Entendi, entendi. É, eu acho que o Scarpa é disparado o jogador mais versátil que o... Não sei se disparado, mas é o mais versátil que o Palmeiras tem. Mas tem sofrido um pouco, sim, com essa questão do posicionamento. É uma ótima notícia para o Flamengo, essa curva que parece começar a subir de novo do Everton Ribeiro, mas ainda vou de Scarpa, pelo momento e pelo que a gente tem visto nesses últimos meses aqui. Scarpa ganha mais uma, o Palmeiras. De Arrascaeta contra Rafael Veiga. Eita, duelo bom, Vitor Sérgio Rodrigues. Maravilhoso. Dá para votar dos dois, não, produção? Não, né? Ah, não. É, eu falei errado. Acho que eu trocaria, né? Acho que eu ia deixar para não votar nesse aí. Mas, enfim, como a gente não tem essa opção, eu vou repetir um voto de um ano a ano que eu fiz recentemente. No duelo de quatro, né? Quatro contra quatro lá. Enfim, eu vou votar no Arrascaeta. Acho que o Veiga vive uma fase, a melhor fase da carreira. Mas acho que o Arrascaeta está excelente também. E acho que o Arrascaeta tem mais qualidade, tem mais técnica, tem mais visão, assim. É um jogador com mais improviso do que o Rafael Veiga. Então eu vou votar no Arrascaeta, mas é duro, hein? Isso aqui é dureza. Hoje, assim, já aproveitando o que o Formiga falou, hoje qual jogador na América do Sul ganharia do Arrascaeta? Eu acho uma... Tem que quebrar a cabeça aí, cara. Tem que quebrar a cabeça aí. Eu acho que ninguém. Eu acho que de impacto dentro do seu time, é porque o Arrascaeta acho que ganha pela plástica e tudo, mas eu acho que o Hulk talvez brigue, você vai pegar uma outra figura do River e olhe lá. É difícil mesmo, assim. É complicado. Então é 2x0 o Arrascaeta. É porque eu acho que o Arrascaeta está na categoria de craque. O Rafael Veiga está na categoria e joga muito. Mas aí talvez falte a ele o surpreendente. Talvez falte a ele algo que o Arrascaeta tem da visão além da parada. Por mais que eu acho que o Veiga seja mais intenso, o Veiga tem números superiores por clube. Por clube são 11 gols e 4 assistências contra 6 gols do Arrascaeta. Só que se você somar a seleção uruguaia aí, o geral, vai dar 11 gols para o Arrascaeta e 7 assistências. Então assim, na temporada 22, o Arrascaeta, por onde ele jogou, ele tem números melhores no geral que o Veiga, né? Ainda, somando tudo. Então o Flamengo faz o seu terceiro pontinho no nosso mano a mano. Inclusive, o Arrascaeta em algum momento viveu esse... Talvez esse efeito Veiga na seleção uruguaia. Mas assim, tendo chance, mas nunca conseguindo ser titular. Ele conseguiu essa posição, né? Ele meio que se firmou ali e jogando bem até. Que ele em algum momento tinha dificuldade. Ele faz parte do grupo há pelo menos dois ciclos de Uruguai e foi ser titular agora, né? Foi ser titular na reta final do Tabárez e agora com o novo treinador ele foi se firmar. Mas se bobear, ele já faz há dois ou três ciclos, né? Que ele já faz parte da seleção. Isso aí. Vamos para o próximo duelo. E aí, como é que a gente faz, hein? Ô Bruno Formiga. O Marinho entrou bem, domingo, participou de gol e tal. Mas não vai ganhar do Dudu, né? Não, até porque assim, conceitualmente a gente está falando de um reserva contra um titular. Já começa perdendo. A não ser que o técnico fosse doido. Uma situação aqui de que o reserva seja um fenômeno e que, putz, está na cara. Eu acho que do Flamengo, o único reserva mesmo que pode ganhar de alguém é o Pedro. O resto vai estar prejudicado, pô. Só que o Pedro atualmente não está ganhando a disputa nem com o Marinho, né? Pois é. Tem isso. Nem com o Lázaro, pô. Nem com ninguém. Inclusive o Lázaro tem entrado bem, viu? Quando as achadas, todo jogo ele busca alguém aí. Mulher que, assim, o Paulo Souza vai gostando. Quanto o São Paulo, assistência também. Sim, e bem, cara. Assistência, assim, passe bacana. Não tem muito jeito aí para o Marinho não, né, Vitor Sérgio? Então, a única chance de você pensar em votar no Marinho seria o Marinho da Libertadores de 2020. Talvez você pudesse votar nele lá. O de hoje, o de pós Libertadores de 2020, não tem como votar contra o Dudu. Se eu tivesse uma vaga para escalar, eu escalo o Dudu. Muito bem. Vitória do Palmeiras está sacramentada. Vamos saber só de quanto. Tem o último duelo ainda no ataque. Gabigol contra Rony. E aí, como é que faz o Vitor Sérgio? Não faz. Não faz. Não faz. Não faz. Se fosse Rony, se fosse Navarro, se fosse qualquer um aí, os que o Palmeiras está pensando em buscar, ganhariam o Gabigol, né? Acho que o centroavante que você... Não pode questionar muito. Em nível Brasil, não tem muito questionamento. Acho que quem ganharia o dele hoje? Huck? Se botar ali? Acho que só, né? Então, poupemos tempo, né, Formiga? Não, sem dúvida. Acho que é isso. O Gabigol hoje acho que só perde para o... Não, acho que tem... Agora, agora, momento, momento. Acho que ele perde para o Huck. Tem uma briga ali com o Caleri. Ah, é. Eu votei, é verdade. Eu votei. Eu ganhou e 2x1. Não, ganhou. 2x1. E ganhou, né? Eu votei no Gabigol. Você e Tainá votaram no Gabigol e eu votei no Caleri. É, e acho que só assim mesmo. Porque o momento do Caleri... E os dois fizeram gols, né? Exatamente. E o gol do Caleri, assim... Pô, massa. Agora o Rodinei, pelo amor de Deus. Não sabe nem de onde ele apareceu. Mas então, mas eu não sei... Aí é que eu digo, assim... Assim, os três laterais do Flamengo, os três, se caíssem com o Caleri ali, tomariam um gol. Rodinei, Mateuzinho e Isla. O erro ali é o centroavante do time cair com o lateral. Qualquer um que... Que lateral que ia tirar ali? Qual lateral do futebol brasileiro hoje ia tirar aquela bola? Acho que nenhum. Se cai com o Mariano, tomava gol. Se cai com o Marcos Rocha, tomava gol. Vai falando aí. Então, assim... O erro ali foi encaixar o centroavante com o lateral. Talvez o Igor Gomes de lateral tirasse. Talvez. Talvez, né? Então, assim... Mas ali acho que o erro foi esse. Eu até falei no de placa mais cedo. Se você tem ali um lateral que é zagueiro, um pavar da vida, talvez ele aguentasse aquela disputa no alto ali. Mas, pô... Em qualquer lateral... Ó, no campo, deu 7x4 Palmeiras. Vamos ver no duelo de técnicos. Vamos ver? Aqui é o seguinte, né, ô Formiga? Estamos falando de um dos grandes trabalhos do futebol brasileiro, dos grandes trabalhos da história do Palmeiras. Acho que já dá pra gente dizer isso em abril de 2022. E um trabalho que tá começando no Flamengo. Então, como é que a gente faz aqui, Formiga? Não faz também. Não faz também. É, eu vi até esses dias, o Sofá Escola trouxe um levantamento, sem contar o jogo com São Paulo, dos primeiros jogos do Paulo Souza com Jesus. Muito igual, assim, muito igual. Com a diferença que o Paulo Souza iniciou seu trabalho com jogos de Campeonato Estadual, né? Muitos. O Jorge Jesus chegou num outro momento, então... Chegou do meio do mata-mata de libertadores. Do pau cantando. Então, acho que o recorte, ele é diferente, por mais que os números sejam parecidos. E aí entra aquela hora de que o número sozinho não fala muita coisa, tem que ser interpretado. Ao passo que, dentro da interpretação do Paulo Souza, você pode falar que ele teve bem menos tempo que o Jesus teve de treinamento ali, né? Pra preparar o time e testou pra caramba, né? Acho que fez uns rodízios doidos e tal, coisa que o Jorge Jesus encontrou um pessoal ali e muito cedo já foi naquela linha. Mas isso posto, não tem como, né? Então, ganhou o professor Ferreira, né, VSR? É, ganhou. Acho que é um duelo pra gente... Com certeza, Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar, pelo menos, mais uma vez. Podem se enfrentar num mata-mata de Copa do Brasil, podem se enfrentar num mata-mata ou num mata de libertador, né? Então, a gente pode, ao longo da temporada, fazer outros mano-a-manos e talvez colocar frente a frente a Bel e Paulo Souza novamente. E talvez nossa percepção, por um momento, seja diferente. Pra hoje, se eu tivesse que escalar um dos dois para um jogo decisivo, eu escalaria a Bel Ferreira. Ficamos assim. O Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Felipe Luiz, defesa quase toda do Palmeiras. Danilo, João Gomes, Scarpa, Arrascaeta, Dudu e Gabigol com a Bel Ferreira de técnico. Deu verdão no mano-a-mano na prévia do jogo antecipado da quarta rodada do Brasileirão 2022. Valeu, Berser, valeu, Formiga. Tamo junto. Ó, deixa nos comentários aqui. O que você concordou, o que você discordou, como é que ficaria o teu time. Deixa nos comentários, dá o like. Se for xingar, se for xingar, deixa o like e compartilha. Claro, né? Xingar de graça não vale. Xinga, mas deixa o like pelo menos. Não esquece, não. Até o próximo. E manda o seu também. E manda o seu também. Isso. Pra gente poder te xingar, não. Nós não vamos te xingar, mas a gente vai cornetar. Valeu, tchau. Valeu, tchau. Tchau, tchau.